Oi, alunos, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje da cultura da Grécia e principalmente olhando para aquilo que a Grécia deixou para a nossa sociedade. Na verdade, essa é a parte mais interessante, porque a cultura da Grécia não ficou lá na Grécia e ponto final. A cultura da Grécia, ela veio até os nossos dias. O único problema é que por separarmos, estarmos longe dessa Grécia antiga, do período clássico, por tantos séculos, a gente encontra muitas coisas em ruínas. Então, a gente tem templos, a gente tem arquitetura, escultura, que estão bastante em ruínas. Então, eu tenho algumas estátuas que faltam pedaços dela, até mesmo porque imagina-se que muitas dessas estátuas, elas eram pintadas. Então, por um processo tecnológico de luz ultravioleta, a gente consegue perceber que essas estátuas, elas eram pintadas, mas essa essa pintura, ela se perdeu ao longo do tempo. Ela era feita de mármore e esse mármore, ele é muito liso e acaba perdendo, então, essas essas pinturas. Então, provavelmente tinha pintura assim. Então, essas formas que vocês estão vendo, telhados que ruíram, pedaços de colunas, braço de estátuas, é por conta, então, do período ser tão antigo. É muito difícil fazer a restauração, porque se nós fizermos a restauração de um lugar desse, é uma restauração, não é a original. Então, por exemplo, se eu colocar um telhado lá no Paternon, que a gente viu esse templo lá na nossa aula síncrona, ele vai ser uma reconstrução. Então, eu não vou conseguir identificar o que é o original e o que foi reconstruído no século XX ou no século XXI. Então, a opção é manter em ruínas e apenas fazer a manutenção para aquilo não desabe totalmente, para que não se perca totalmente. É isso que a gente tenta fazer. Se caso a gente precisar fazer uma manutenção que dá para ver, é muito comum os historiadores optarem, os restauradores optarem para fazer de outra cor, tipo assim, colocar um vermelho. Imagina um vermelho aqui, ele dá bastante destaque, não é? Aí você sabe que é uma restauração. Mas isso é só no caso de ter risco de desabamento, de ter risco de perder totalmente a obra. Então, esse é o nosso problema, né? Isso ficou muito para a gente. Então, a cultura grega está muito na nossa sociedade, mas com o passar do tempo, esse é um problema. As coisas vão cada vez mais se danificando, se deteriorando, por força mesmo de sol, de chuva, de climas. E aí, então, o que a gente fala desse legado da Grécia, o que mais a Grécia deixou para a gente, eu tenho certeza que vocês vão falar a mitologia, porque nas nossas aulas síncronas é o que vocês mais querem falar, né? Os deuses. E a gente combinou que toda semana eu vou deixar para vocês um site mostrando para vocês um pouquinho, uma curiosidade sobre alguma mitologia. E nas aulas também, vocês podem usar alguns minutos dela para contar, pelo menos um dos alunos, para contar o mito para mim. Então, a mesma coisa essa semana eu vou deixar para vocês lá sobre o Dionísio. Então, você faz uma leitura do que é esse deus. Esses deuses, segundo a concepção da Grécia, eles eram deuses que viviam no Olimpo. Então, o Monte Olimpo, como você está vendo, é essa montanha e eles acreditavam que os deuses ali estavam. E esse Monte Olimpo, eles estavam os deuses ali na sua maioria, que eram os deuses superiores. Mas, na crença da Grécia, eles também achavam que tinha deuses que estavam na terra, assim como deuses que estavam no subterrâneo, como, por exemplo, deuses dos mortos. Aqui eu coloquei alguns deles para vocês, que são os principais. E por que eles são os principais? Porque eles seriam deuses do Olimpo. E quando a gente fala em deuses, né, eu estou usando tanto essa palavra no plural, então isso significa que eles tinham uma religião politeísta. O que é o politeísmo? É a crença em vários deuses, assim como nós vimos lá na Mesopotâmia, lá no Egito, em povos que nós estudamos anteriormente. A forma como que os gregos representavam os seus deuses era uma forma antropomórfica. Lembram disso? A gente viu isso lá no Egito? Antropo-homem. Mórfica forma. Então, esses deuses, eles tinham forma humana na sua grande maioria. Então, eles eram representados assim. E o interessante, dentro dessas mitologias, né, da mitologia grega, o interessante é que a mitologia, ela surge exatamente para contar a origem de uma coisa. Então, quando você não sabe uma origem, você cria mitos. Lembram-se quando a gente fez a aula síncrona sobre o tema Atenas? E aí eu contei para vocês que eles não sabiam por que que eles eram produtores de azeite, por que que Atenas era a deusa padroeira da cidade, por que que o principal templo, a principal estátua era em homenagem a ela? Então, eles criaram uma mitologia que explicasse tudo isso. E eu contei para vocês na aula. Então, a partir disso, o mito de Atenas explica parte da fundação da cidade de Atenas. Então, sempre que eles não tinham uma explicação, eles criavam um mito. A própria palavra mito, mito do grego, significa palavra. E esses mitos, então, eles são passados de geração em geração. Essas palavras, esses contos são passados. E é por isso que, muitas vezes, eles acabam se modificando. ao longo de gerações, eles passam por mudanças. Então, às vezes, você vê versão diferentes de mitos do mesmo Deus. E uma outra coisa interessante é que, se eles têm a forma humana, como vocês estão vendo aqui nas imagens, o fato de eles terem forma humana significa que ele é um espelho. Então, os homens, quando criaram os deuses, quando criaram o imaginário, quando eles falaram que Zeus era esse deus e deu essas características, que o Poseidon era esse deus e teve essas características, que o Apolo é esse deus e trouxe essas características, então ele colocou como um espelho de si mesmo. E na hora que ele projetou os deuses como um espelho de si mesmo, os deuses aparecem com a forma humana. E eles colocam certas características nos deuses que elas devem ser espelhadas também pelos humanos. Então, os deuses têm características como homem. Eu criei um deus ao meu modelo e esses deuses são modelos para mim, é assim que eles viam. E dessa forma, então, os deuses e humanos, segundo a concepção da cultura grega, são muito parecidos. Não só na forma, eu quero dizer, mas também em todos os aspectos. Porque se você olhar as características dos deuses na mitologia, que vocês conhecem muito bem, vocês já me falaram e me indicaram um monte de youtuber que fala sobre esses deuses, percebam que as características deles são como humanos. Então, esses deuses amam como os humanos, eles odeiam como os humanos. Quando sentem ódio, eles se vingam igual os humanos, eles choram, eles se casam com humanos, têm filhos com humanos e nascem os semideuses. Então, percebam que é muito parecido. Então, a vida, o que se conta sobre o mito de um deus e sobre a vida real, é muito parecida. Então, é como se fosse um espelho mesmo. A única coisa que diferencia um deus de um homem, segundo a concepção da cultura grega clássica, é o fato de que os deuses são imortais. Então, é a única diferença. Os deuses são imortais. Ao passo que os homens, a sua ideia é que eles são mortais. Então, dessa forma, é muito parecido a nossa vida, o dia a dia, o aspecto físico. Por isso que os deuses são representados dessa forma. Vocês se lembram no ano passado, quem é do sétimo, que a gente viu o renascimento? O renascimento é uma volta à antiguidade. Então, era super normal no renascimento eles utilizarem essa forma. Inclusive, eles falavam mente sã, corpo perfeito. E eu tinha falado isso pra vocês também num vídeo que a gente viu sobre as Olimpíadas na semana anterior. Então, percebam como é muito importante pra eles retratarem o corpo, retratarem o músculo, retratarem a força. Os deus, como é considerado como o pai de todos os deuses, deus mais importante, ele é retratado dessa forma. O rosto de uma pessoa mais velha, por isso que ele tem essa barba. O mais velho significa sabedoria e também esse corpo perfeito. E na maioria das vezes, esse corpo vai aparecer, não coloco roupa nas estátuas, exatamente pra eu ver o músculo. Se a gente colocar roupas aqui, eu não vou conseguir ver isso. Isso aparece em outros deuses também. Então, deuses aparecem representados assim, pra eu ver a sua forma, que me inspira força, me inspira confiança. E as deusas não fogem muito disso. As deusas é bem parecido. Essa força, essa confiança. Lembra-se que a mulher tem um papel muito importante em algumas cidades, como a cidade de Esparta. Nós vimos que na cidade de Esparta, as mulheres também tem tratamento físico, porque elas poderiam engravidar com facilidade, poderiam não morrer no parto, cuidar das suas crianças. Então, numa sociedade tão guerreira, as mulheres tinham esse papel. Já na cidade de Atenas, era um pouco diferente, porque Atenas, ela se preocupava mais com a democracia. Então, as mulheres, elas ficavam mais dentro dos seus lares. E a sua representação é assim, com essa extrema beleza, com esse rosto, com o aspecto de uma expressão de amor, de ternura, de maternidade. Então, as mulheres também tinham características próprias nas esculturas. Quando a gente falou de deuses, aparecia a escultura assim, mas como eu disse pra vocês, os deuses e os homens são muito parecidos. O que diferencia deuses e humanos é a questão da imortalidade. Por isso que os humanos são representados, olha, muito parecido com os deuses. Essas imagens são de pessoas reais. Então, Péricles, ele foi um dos governadores da cidade de Atenas. No período lá da democracia, ele foi uma pessoa muito importante nesse processo de democracia. E o Péricles, então, era um humano de verdade e ele é representado muito parecido com os deuses. Esse que está no meio é um guerreiro da cidade de Esparta e esse guerreiro também tem que mostrar a sua força e ele é muito parecido com os deuses. E, por último, o filósofo Sócrates, que é uma pessoa de verdade, ela existiu e ele também é representado com esse rosto de uma pessoa mais velha pela sabedoria, pela questão da sabedoria. Então, havia uma confiança nessas pessoas mais velhas. Lembram que era assim que se fazia, inclusive, na cidade de Esparta? Os governantes, aqueles que tinham direito da assembleia, aqueles que tinham direito da política, tinham que ser as pessoas mais velhas. Tanto é que isso chamava Gerúzia, daí vem o nome hoje Geriatra, que é aquele médico das pessoas mais velhas. A democracia, o processo de democracia, eu acho que eu posso dizer que é a maior herança, maior herança que a Grécia você deixou para nós. Então, nós só temos a democracia hoje. Lembram o que é a democracia que nós vimos durante a aula? Demo significa povo, cracia, poder. Então, eu coloquei o povo no poder. Nós vimos isso durante a aula, nós vimos essa evolução da democracia, principalmente na cidade de Atenas. Então, por que evolução? Porque a democracia não foi rápida. A democracia foi um processo. Primeiro, eu dei direito a participar da política somente os cidadãos. Lembra que cidadão não é como hoje. Para ser cidadão tinha que ser homem, nascido na cidade, de pai e mãe nascido na cidade, maior de 18 anos, não podia ser escravo, tinha que ser livre, tinha que ser homens, as mulheres não poderiam participar disso. E a gente foi vendo na cidade de Atenas uma evolução dessa democracia. Como aconteceu, até a gente chegar em Péricles, quando Péricles começou a perceber que os camponeses, por exemplo, não poderiam ter acesso à democracia porque eles não tinham tempo. E aí, eles sugerem, então, que se tenha pagamento às pessoas que participam da política. E é exatamente a grande herança que a gente tem hoje. Um político é um profissional. A gente também teve, ao longo do tempo, principalmente na história do Brasil, a gente teve um processo para a gente chegar até a democracia como é hoje. Então, teve momentos, por exemplo, que analfabetos não votavam. Teve momentos que a gente tinha um voto que era combinado, um voto que a população não sabia em quem estava votando. A gente chama isso de voto de cabresto durante o período republicano. Teve períodos de ditadura que a gente nem teve direito de voto. Então, o Brasil verificou, assim como a cidade de Atenas, um processo até nós chegarmos à democracia que nós conhecemos hoje. Então, essa democracia hoje, ela vem de séculos atrás. É uma grande herança que nós temos da cidade de Atenas. Os Jogos Olímpicos, a gente já viu anteriormente, que surgiram na cidade de Olímpia. A cidade de Olímpia é uma cidade muito importante porque tinham os melhores estádios. Então, eu tinha feito um vídeo para vocês só sobre esse legado que tem até hoje, né? Jogos Olímpicos que existem até hoje. Mas lembrando que teve um período que os Jogos Olímpicos pararam, porque os Jogos Olímpicos, ele era em honra a Zeus. E no momento que o cristianismo era religião oficial na Europa, não poderia ter outra, não tinha cabimento eu fazer um festival em honra a Zeus. Depois ele foi resgatado e, claro, que a gente sabe hoje a importância desses Jogos Olímpicos. Na questão das pinturas, as pinturas, eles já, os gregos não sabiam pintar tão bem como eles sabiam fazer as esculturas. As esculturas se representavam muito bem, aquela história de mente sã, corpo perfeitos, músculos. Aqui eles tentavam fazer, mas eles tinham traços muito simples. As pinturas eram feitas, por exemplo, nesses vasos, ânforas, que assim é o nome, que eles levavam água, azeite, vinho. Então, era tudo muito decorado. Todo objeto grego era muito decorado. Então, não é simplesmente um vaso que é usado para decoração. Isso era usado para o transporte de alguma coisa, para levar, por exemplo, água. Enquanto um objeto, os gregos nunca faziam um objeto muito simples. Os objetos, eles eram sempre muito bem decorados. E aí, representa, então, esses dois da mitologia. Mostra que eles estão jogando. Aqui é um jogo de pensamento, de estratégia. E é por esse motivo, então, que eles aparecem numa forma como se estivessem pensando, com essa barba, registrando essa sabedoria. Essas pinturas também são muito simples. Vejam que a gente, basicamente, tem duas cores, porque elas são feitas em vasos de cerâmica. E aí, já se usa a cor original. Se pinta de preto o vaso de cerâmica e depois descasca o preto. E aí, a gente vai ficar com duas cores, então. Na questão da filosofia, na verdade, os gregos são os grandes donos da filosofia clássica, da filosofia ocidental, porque no Oriente, no mesmo tempo, também a filosofia se desenvolveu. A filosofia iniciou ali, mas como uma grande ciência. Aliás, como a ciência que dá base para todas as outras. A palavra filosofia, filo significa amigo, amor. E sofia significa sabedoria. Então, é o amor à sabedoria. E por que surge essa filosofia? Porque os filósofos, eles não se contentavam com aquelas explicações apenas sobre... Explicações simples que se tinha sobre mitologia, sobre o que eu não podia ver de verdade. Então, não aceitando muito essas explicações, então, os gregos começaram a ir mais a fundo, a buscar. E é por isso que da filosofia, enquanto uma ciência, vai surgir astronomia, medicina, matemática, física, entre todas as outras. O principal filósofo, aliás, o primeiro grande filósofo da Grécia, foi Sócrates. Seguido de Platão, de Aristóteles. E o Sócrates, ele é muito importante porque ele quer chegar a uma verdade. Para ele poder chegar a essa verdade, a um conhecimento, ele não vai utilizar a mitologia, ele vai usar um conhecimento real. E para ele chegar a isso, ele fazia, então, questionamentos. A partir do diálogo, a partir do momento que você expõe a sua ideia, eu exponho a minha, ele fazia perguntas até a gente chegar a uma posição. Então, ele sempre perguntava, me fale mais sobre isso, me explique aquilo. E a partir, então, dessas formas, dessas perguntas, então, se chegava a questionar, a conhecer a realidade. E é por isso, né, uma coisa que aconteceu com ele, e por isso ele acabou sendo morto. Ele foi morto exatamente porque ele foi condenado por corromper os jovens. Ele questionava muito, ele levava os jovens a questionar muito. E os jovens questionando muito na cidade de Atenas, eles iam questionar sobre a política, sobre a participação das pessoas. A gente não falou dessa evolução de democracia? E a partir do momento que ele começa a questionar muito isso, e levar os jovens a pensar e a questionar, então, ele foi julgado e condenado. Essa imagem, ela é muito posterior, claro, e ela mostra o momento, então, que ele foi condenado à morte e ele teve que beber essa taça de veneno, que é a cicuta. Foi essa a forma como ele teve que morrer, com o suicídio. Foi essa a condenação que ele recebeu, o suicídio. Ele teve que beber esse veneno. E depois, Sócrates deixou um legado muito importante com seus seguidores, com Platão, depois Aristóteles, até a gente chegar hoje, não só ao que a gente conhece por filosofia, mas todos os conhecimentos, toda a ciência que vem com a base nessa filosofia. A escrita na Grécia, esse grego clássico que eu trouxe aqui para vocês, não é o grego que se usa hoje na Grécia, no país Grécia. Esse grego que eu trouxe é o grego clássico, que se usava naquele momento. Esse alfabeto, ele ainda é utilizado, como eu disse para vocês, as ciências iniciaram ali, né? Então, esse alfabeto, ele ainda é muito utilizado na matemática. Não pode perceber como você ainda usa alfabeto, gama, na disciplina matemática. Então, isso é uma outra herança que os gregos deixaram para a gente. Tanto é que Pitágoras, por exemplo, são pessoas muito importantes aí na matemática, eles faziam o uso do grego e, dessa forma, então, até hoje você usa a escrita grega na matemática. O teatro é uma coisa bem bacana que surgiu também na Grécia. O teatro, na verdade, surgiu como honra ao deus Dionísio. Então, da mesma forma que as Olimpíadas, os jogos eram em honra a Zeus, o teatro era em honra a Dionísio. Dionísio é o deus do vinho. E por ser o deus do vinho, quando as pessoas tomam muito vinho, elas assumem um outro personagem. Tem pessoas que riem, tem pessoas que choram, tem pessoas que falam demais, não é assim? Então, esse deus do vinho ficou associado a esses personagens de teatro. E os teatros, eles eram apresentados nesses lugares aqui. Tinha esse palco que, na verdade, era mais baixo. Tinha uma acústica muito perfeita que eles já conheciam, que as pessoas falavam ali normalmente, sem microfone, obviamente, e se ouvia em todas as partes. Então, em qualquer lugar que você estivesse sentado, você conseguiria ouvir as pessoas falando. Obviamente que, para participar de teatro, eram somente os homens que poderiam fazer isso. O símbolo do teatro é esse aqui, essas duas máscaras, não é? Que você vê aqui do lado esquerdo. Por que disso? Esse é o símbolo porque vem do grego. Então, lá no grego, a gente tem essas máscaras que vocês estão vendo. Só existia dois tipos de gêneros para poder fazer a apresentação, que é a tragédia e a comédia. A tragédia, porque muitas vezes ela era inspirada nos mitos gregos, e os mitos gregos nem sempre tinham final feliz. Aliás, a maioria não tinha final feliz. Tinha muita tragédia. Como eu disse para vocês, isso tudo era inspirado na vida dos homens, e a vida dos homens é assim, não é? A gente nasce e a gente morre. Então, os homens são mortais. Então, muitas dessas peças, elas eram inspiradas assim, de forma dos deuses, na forma dos deuses. E a comédia, elas acabavam ironizando, satirizando a vida normal das pessoas do dia a dia, principalmente na questão da política. Era muito comum se fazer comédias ironizando alguns políticos. Sobre o Dionísio, eu vou deixar para vocês um link para vocês darem uma lida lá, uma olhadinha, como que surgiu, então, esse mito do Dionísio e por que ele tem a ver com o teatro. Na questão da música, os gregos também gostavam muito de música, e eles tocavam esses instrumentos que eram representados nessas pinturas. Então, a seringe parecia muito como uma flauta, a cítara e a lira parecem muito como uma harpa, o que a gente conhece como uma harpa. Então, isso sim, eles utilizavam como instrumento de música, e as mulheres poderiam tocar, inclusive. Pelo menos é o que a gente vê nas imagens, mulheres tocando. O tipo de arquitetura que eles faziam, essas colunas, nós vimos esse primeiro templo, que eles não utilizavam exatamente colunas, eles utilizavam a estátuas dessas mulheres como sustentação, como se fossem colunas. O mais comum das colunas são como essas três que você está vendo aqui. A primeira é do estilo dórico, a segunda é jônico e a terceira é coríntio. Da onde vem isso? Vocês lembram quando a gente falou naquela aula síncrona que a Grécia é a junção de vários povos que ali se instalaram? Então, esses primeiros povos, inclusive os dórios, é que dão origem à cidade de Esparta, à ilha de Creta, lembram? Quando a gente falou lá das origens. Então, esses povos trouxeram o seu estilo de arquitetura. E nessa junção, então, a gente tem esses três tipos de colunas, que nada mais é do que três tipos de detalhes para se fazer a sustentação de um edifício, seja ele um palácio, seja ele um templo. Então, eu vou manter durante o período grego essas três características na arquitetura. E por último, e não menos importante, eu deixei por último porque ele é o mais importante, lembram-se do Heródoto? O Heródoto, então, nós já vimos outras vezes. Ele é conhecido pelo quê? Então, esse grande grego, né? Ele é conhecido porque ele é o pai da história. E por que ele é conhecido como o pai da história? Exatamente porque ele não se satisfazia com as explicações mitológicas. Ele queria mostrar o que é real, o que acontecia. E então, ele criou esse tipo de investigação. E a palavra em grego, investigação, é história. E aí, eu contei para vocês que ele não fazia isso só na Grécia. Ele fazia isso em lugares ali próximos. Como, por exemplo, ele foi investigar o quê? A nascente do Rio Nilo. Como a gente já viu lá nas nossas aulas presenciais, lá no início do ano. Então, o Heródoto, ele também é um grande legado que a Grécia deixou para a gente. Essa história, esse investigar, esse conhecer e não se satisfazer com os contos mitológicos. Então, essa cultura grega está muito presente ainda nas nossas vidas hoje. A cultura grega contribuiu muito para a formação do Ocidente, para a formação de Portugal. E Portugal colonizou o Brasil. Então, é por isso que a gente vê tantas coisas da Grécia em meio à nossa cultura atual. Por hoje, eu fico aqui, gente. Um beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nas nossas aulas síncronas, nós vamos falar das guerras. Um forte abraço, gente. Um forte abraço, gente.